Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje a polícia apresentou o suspeito de ter matado um casal. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados na última terça-feira no ramal do Brasileirinho na Zona Leste de Manaus. Segundo as investigações, o pedreiro Alan Patrick é um dos envolvidos no crime. A polícia chegou até ele depois de receber uma denúncia anônima. As vítimas, André Márcio e Solange Souza, foram mortas a tiros e logo depois tiveram os corpos enterrados. De acordo com a polícia, o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas. É que em depoimento, o suspeito de ter cometido o assassinato disse que o casal estava devendo um traficante da área. Eles pegaram 380 trouxinhas e não pagaram esse traficante, então eles estavam devendo cerca de 3.800 reais. Alan trabalhava para o traficante ainda não identificado que seria o mandante do homicídio. O pedreiro confessou que no dia do crime foi chamado a um sítio onde as vítimas estavam. E quando chegou ao local, André já estava morto. Ele disse que em seguida a Solange foi amarrada a uma árvore, ele ajudou a amarrá-la. E um menor, que também estava no local, pegou um revólver de calibre .38 e deu 3 tiros contra a cabeça da Solange. A polícia investiga a participação de mais pessoas no assassinato. Alan vai responder por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Ainda pela manhã, a polícia apresentou o técnico em refrigeração, Lucas Pedrosa, o Luquinha. Ele foi preso ontem, depois de assaltar um taxista e um restaurante na Cachoeirinha, Zona Sul, aqui da capital. A polícia descobriu durante a prisão que o suspeito tinha um mandado de prisão expedido contra ele pela morte da estudante Jéssica Rayandre Avelino. Na noite anterior ao homicídio, vítima e suspeito tinham ido a um bar com amigos. E depois que saíram do local, decidiram ir para a casa do acusado, local onde a estudante foi assassinada. Ele já mantinha uma arma dentro do quarto, né? Segundo ele, ela estaria manuseando a arma e ele, ao tomar a arma dela, a arma teria disparado. Me parece uma versão não muito factível. O homicídio foi no dia 27 de setembro do ano passado. Hoje, familiares de Jéssica e Luquinha estiveram frente a frente na delegacia. Eu andei, andei por muito tempo, desdivinhando essa foto para encontrar ele. Eu tinha uma caixa miserável, eu desgraçado de uma vida da minha filha. Um enfermeiro acusado de estupro em 2014 foi interrogado hoje no fórum Enoque Reis. Ele nega os crimes, mas permanece preso. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O enfermeiro Ronaldo Augusto Ferreira, preso em 2014, envolvido em uma polêmica, acusado de estuprar 14 mulheres na Unidade Básica de Saúde do Japim, foi ouvido aqui na vara especializada contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Segundo informações extra-oficiais, ele e a ex-diretora da UBS, Cândida Olga, passaram amanhã sendo ouvidos. Os detalhes do caso ainda correm em segredos de justiça. O resultado deve sair em 30 dias. Eu volto com você no estúdio. Cerca de 600 mil donos de veículos devem pagar IPVA este ano. O número de carros aumentou, o que pode representar um crescimento na arrecadação da Cefaz. O licenciamento do carro do Joel Bisson vence este mês. E ele vai desembolsar 574 reais para pagar a taxa de IPVA se quiser continuar rodando com o veículo. A gente paga a vista, todo ano. Porque se a gente for pego daqui, como o rapaz explicou lá, se eu for parcelar, eu não vou ter o documento do carro, eu preciso do documento do carro. Se eu for pego numa blitz, mesmo assim vai cair multa para mim. Eu não quero nem saber, pessoal. O pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores já está valendo. O calendário pode ser consultado no site da Cefaz. Ano passado, a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas arrecadou 290 milhões de reais com o imposto. E este ano, o montante deve ser muito maior. Nós estimamos que o IPVA deverá arrecadar em torno de 345 milhões. Essa é o que nós orçamos para o ano de 2016. Os donos de veículos têm a opção de pagar o IPVA à vista ou parcelarem três vezes. Quem pagar em cota única terá 10% de desconto. Os motoristas que não levarem nenhuma multa também vão ter vantagem. Aqueles motoristas que não tiveram pontuação na carteira, eles têm um desconto até 10% e que pode ser solicitado juntamente com o pagamento da cota única, pode ser solicitado através do site da Cefaz. Já quem atrasar o pagamento pode ter dor de cabeça. Se o carro for apreendido pela polícia, por exemplo, além de pagar o IPVA, tem que pagar também os juros e as multas para regularizar a situação e cobrir os gastos dos dias em que o carro ficar parado no pátio do Detran. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto